O que vocês acham sobre o Cibam versus Ramon? Fotos aí, pessoal. Cibam versus Ramon, a opinião da Ângela Borges, do Tamer Alguinde e do Fernando Sardinha. Põe uma foto aí. Ângela, o que você acha? Você acha... O que você vê nessa comparação? Você vê hoje o Ramon com possibilidade de ganhar do Cibam ou você acha que ainda ele precisa de um pouco mais de tempo? Cara, são dois físicos fantásticos e, acima de tudo, duas pessoas fantásticas. Eu conheço o Ramon, então tem a parte emotiva do negócio, de gostar muito do cara, de torcer para o cara. Sem falar aqui de físico ainda, porque... E o Cibam, o cara está lá três vezes campeão. Ele não está lá à toa, ele não está ganhando à toa. E aí eu analisando, conversando também lá com o Cibam, um dia que eu fiz uma entrevista com ele. Pô, o cara é super simpático, muito receptivo. E o cara tem um físico, gente, que não tem defeito. Você como, agora não falando como árbitro, até, né, Tamer, mas já julgou eles. Sim. O cara não tem defeito. E o Ramon, eu fico até assim, que eu torço pelo Ramon. Eu acho que o Ramon vai ser campeão do Mestre Olimpia. Mas eu não sei se isso acontece ainda esse ano, porque o Cibam está no topo. Está no auge da carreira dele. Ele não está numa curva declinando. Ele ainda está na curva, né? Está no topo. Então seria... Não seria estranho o Ramon ficar em segundo. E se o Ramon ficar em segundo, ele é o campeão. Ele está em segundo. Ele falou tudo. Ele é o campeão. Exatamente. Sardinha. Então é complicado. Oi, querido. O que você vê aí? Tem chance... O Ramon tem chance esse ano ou precisa de mais tempo? Com toda certeza o Ramon vai ser campeão do Mestre Olimpia em função da genética. Em função dele ter todo o suporte. Muito importante falar isso. Que o suporte é muito importante. Ele tem tudo na mão dele e merecido. Minha opinião, os braços do Ramon são imbatíveis no campeonato. A não ser pelo San Canelli, quando o San Canelli entrar. O Ramon tem os quadríceps mais limpos do que o Chris Cibam. É só você olhar. Você percebe que o reto femoral do Chris Cibam tem uma assimetria. E tem um lance de... Ele tem um formato que não é tão agradável aos olhos em várias horas. Olha essa foto. Você percebe que o quadríceps do Ramon é mais linear. É uma coisa mais proporcional ao reto femoral com os vastos. É mais agradável aos olhos. O vácuo dos dois é excepcional, mas com vantagem ainda para o Chris Cibam. Para o Cibam. As costas ainda não posso falar, porque o Ramon melhorou muito as costas. Minha opinião, já vi de perto. Ele vai ter muitos problemas para baixar o peso. E ainda o Chris ainda é melhor de peitoral, que é exatamente o que eu falei, que o Ramon precisava melhorar. Densidade de peitoral e deltóides laterais. Porque quando eles relaxavam no palco, o Chris se destacava por causa da cintura escapular muito larga. Os deltóides laterais super melhorados. Agora, os bíceps, tríceps, antebraço, o Ramon é imbatível. Então, minha opinião, o Pega vai ser só esses dois. Não tem como... Bom, enfim, eu sou meio suspeito a falar, mas... Anfidiesel e Brion ganhando do Ramon, eu vou te falar. Vai ser difícil de engolir. Essa é a verdade. Preparados para a minha opinião? Eu não estou tentando fazer raipa ou nada. Estou falando a minha opinião verdadeira. Ramon é melhor geneticamente do que o Sibam. Ele é. Agora, isso não significa nada. Nada. Tem pessoas que têm capacidade genética incrível e não acabam ficando mistrolinta. Flex Wheeler é um exemplo desse. Flex Wheeler, ninguém no mundo do fisiculturismo teve uma genética melhor do que o Flex Wheeler. Quantos Mr. Olympia ele ganhou? Zero. O Flex é meu amigo. Ronnie Coleman. Ele teve a melhor genética? Teve gente com genética mais bonita do que ele. Mas jamais ninguém na história treinou tão ferrado quanto o Dorian Yates e o... Não, o Ronnie. Tem outros exemplos. Então, genética. A genética é o potencial. E hoje o Ramon, na minha opinião, tem o melhor potencial. Isso não significa que ele vai ganhar. Ramon, se você está escutando isso, hoje o Cris tem uma genética incrível, incrível, mas ninguém é mais determinado que esse cara. A determinação dele, a vontade de ser o embaixador do esporte, ele mostrou já que ele não vai deixar ninguém treinar mais do que ele. Será que o Ramon tem isso nele? Eu não sei. Eu não sei. Ele vai ter que provar isso para ele e para o mundo inteiro. É ele que vai ter que ter essa batalha emocional. Ele tem a genética. Ele vai conseguir entrar no Olímpia com um nível de condicionamento que vai chocar o juiz. Essa, para mim, que é a diferença. Para mim, ele vai sofrer muito para baixar o peso. Tem que tomar cuidado agora. Tem que tomar muito cuidado. Porque está muita gente falando do Ramon, falando. Então, ele não pode deixar isso chegar na cabeça dele. Ele tem a genética. Eu já falei. A melhor genética do Ficicronoclássico é do Ramon. Isso não significa nada. Ele pode ficar em primeiro ou em décimo. Só depende de uma pessoa, do Ramon. Ele vai dormir por enquanto que os outros estão acordados. Ele vai treinar, puxar uma repetição mais do que o Sibam. Quem que vai treinar mais duro? Quem que vai se sacrificar mais? Quem que vai poder ter mais o potencial de resistir ao sofrimento? Ele ou o Sibam? No final, essa resposta vai determinar o campeão.